A Festa Literária Internacional de Pernambuco abre sua programação com uma mesa especial cheia de histórias reais, impactos e revelações. A escritora Eva Scholls contará a incrível história de como sobreviveu a um campo de concentração nazista na Polônia e fala também sobre suas relações com a irmã Annie Frank, que renderam anotações e levaram a publicação do best-seller O Diário de Annie Frank. Os jornalistas de Neton Moraes Neto e escritor Moacir Sklier também participam da mesa, entrevistando e interagindo com a autora. A sexta edição da Fliporto já começa repleta de emoção e durante esses quatro dias de festas, muita cultura, conhecimento e arte passarão por aqui.